Olá, eu sou a Kai e no vídeo de hoje vamos ter o que? Recebidos da Shein, porque esse canal só tem o que é comprinhas da Shein, então bora lá! Mas antes do vídeo começar, me segue lá na rede vizinha que vai estar aqui, eu posto tudo em tempo real e não se esqueçam que vocês têm 15% de desconto em todas as comprinhas que vocês fizerem no site da Shein. Então vocês podem usar quantas vezes vocês quiserem, o cupom vai estar aqui na tela e também na descrição, então usem e abusem, compartilhem para as amigas. As comprinhas de hoje são um pouco diferentes do que vocês estão acostumadas a ver por aqui. Eu comprei peças num estilo diferente, que eu não estou acostumada a usar muito, vocês vão ver o decorrer do vídeo, mas eu decidi dar uma mudada e mais pra frente vocês vão entender. Então é isso, vai ser o mesmo esquema, vou mostrar aqui pra vocês as peças que já estão, ó, estão todas nesse pequeno saquinho. Vou mostrar pra vocês e aí depois a gente vai provar e ver como elas ficam no corpo, bora lá? Vamos começar com esse aqui que eu já sei qual é. É uma saia maravilhosa, eu estava precisando muito de saia longa, vou colocar uma foto pra vocês aqui. Essa saia perfeita e hora da verdade, vamos ver. Gente, vocês não vão conseguir ver aqui, mas eu vou provar no corpo pra vocês terem uma noção. Mas é muito maravilhosa. Ela é de elástico aqui em cima, ó, então eu gosto bastante. Eu prefiro saia assim do que aquelas de zíper, acho que a senha tá melhor. E vamos ver no corpo, tô muito ansiosa. Mas antes, vamos provar ela com outro topzinho que eu já comprei. Não sei se vai ficar bom, mas na minha cabeça ia ficar, então... O topzinho em questão é esse, ele é de cetim. E as manguinhas ficam bem assim, ombro a ombro, bem estilo princesa. Ó, não sei se vocês vão ter uma noção olhando ele aqui, mas eu vou provar no corpo pra vocês verem. Vou provar ele com a saia. Eu não sei se vai ficar muito bom os dois juntos, mas só pra vocês terem uma noção de como fica no corpo. Aqui tem um siliconezinho que segura, sabe? Então ele não tomara que caia, mas ele não cai. Começando pelo top, maravilhoso. Ele claramente não combina com essa saia, mas eu achei muito fofinho. Não sei também se é o meu estilo, mas eu gostei. Usar ele com uma calça, mais cintura alta. Gostei, eu não sei se eu usaria ele com essa saia. E agora vamos pra um cozy da saia em si, que... Perfeito. Coloquei a botinha da Shein pra complementar e a saia ficou assim, eu amei. A saia é total, é minha cara. O top eu não sei se tanto, mas a saia me apaixonei. Agora um conjuntinho inteiro branco. Eu achei chique. Aí eu falei, nossa, passa uma vibe executiva, passa uma vibe, não sei, girl boss. E comprei, entendeu? Os meus critérios pra escolher roupa são meio aleatórios às vezes. Então vem uma calça branca. Isso aqui é um perigo na minha mão. Nossa senhora, nossa senhora. Tô até com medo de tocar nisso aqui e manchar de maquiagem. Mas assim, calça branca. Aí a gente vai fazer o teste, vamos ver se vai ficar transparente ou não. O que vocês acham? Deixem os seus palpites. Mas gostei bastante do tecido. E vem um topzinho. Ai, já gostei. Olha. Gostei. Veremos, veremos se vai ficar transparente ou não. Gente, queria começar dando nota mil pra isso aqui. Vocês perceberam? Ó. Acho que dá pra perceber pela câmera. Eu vou chegar mais perto. Vocês estão vendo que tem um shortinho num tecido mais grosso? Aqui, ó. Nessa área aqui. Justamente pra não ficar transparente. E pra cá ele tem uma transparência. Eu achei isso aqui sensacional. Porque aí não fica o tecido transparente, gente. Vocês não imaginam a minha felicidade. Fora que fica super elegante. Eu amei. Não uso muito branco. Mas eu curti, hein? E nota mil só pelo fato de ter esse shortinho aqui e não deixar transparente. Porque é muito difícil roupa branca não ficar transparente. O próximo é um conjuntinho muito fofo de tweed. Eu, confesso que assim, eu amo tweed. Mas pra mim eu não sei se fica muito bom. Eu já tive uma vez um conjuntinho. Mas assim, não sei. Vou deixar a foto dele aqui. Ele é muito bonitinho. Muito fofo. E veremos se vai fazer o meu estilo ou não. Tá aqui. Não tirei ainda do pacotinho. Vamos ver juntos. Tcharam. Calma aí que eu tô perdida. Aqui. Que é a saia. Ai, muito gossip girl. Olha que coisa mais linda. Meu, eu já amei. Eu já amei. E aí vem a jaquetinha. Eu amei, sério. Gente, para tudo. Quem é essa Patricinha de Beverly Hills? Ficou muito fofo. Eu usei o topzinho do outro conjunto, tá? Mas eu acredito que eu usaria um top liso. Sem esse decotezinho. Nem é um decote, mas enfim. Sem esse recorte aqui. Mas eu tô tentando usar tudo que a gente fez nessa compra. Mas assim, eu amei. Eu amei. A saia eu achei um tamanho super bom. Ela não é aquela saia super curtinha. Que se você abaixar vai aparecer toda a bunda. Não vai. Então eu achei um tamanho bom. O casaquinho também, muito fofinho. Ficou exatamente no tamanho. Amei. Eu sempre peço no tamanho S. Que é correspondente ao P daqui do Brasil. Eu achei que ficou muito fofo. O que vocês acharam? Esse aqui definitivamente não é o meu estilo. Vocês já vão entender. Eu não sei por que eu comprei isso, entendeu? Foi um surto momentâneo. Eu não sei. Tá, eu não sei. É esse vestido aqui. É assim que ele tá na foto. Bonitinho, vai. Tipo assim, bonito, gosto. Só que nada a ver comigo. Pra vocês que... Quem me conhece, tipo assim, nada a ver com a Camila. Porém, não sei. Tive um surto. Achei que fosse uma boa ideia. E agora a gente vai ver se foi uma boa ideia ou não. Altas probabilidades de não ter sido. Mas assim... Não tem como me defender. Ó. Eu acho que ele vai ficar muito feio, mas... Tudo bem. Eu não sei se eu gostei disso aqui. Eu tiraria isso aqui. Que eu já achei meio... Não sei, gente. Não vamos julgar sem antes provar. Tá? Não... Sem julgamentos. Vamos ver. Isso aqui eu queria me desculpar. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu achei que isso... Que isso fosse ficar bom em mim. Eu tô parecendo um cupcake. De festa infantil. É... Eu juro que eu achei que ia ficar, tipo assim, uma vibe europeia. E tal. Mas não. Eu pareço um cupcake. É... É isso. Próxima coisa. É um shorts. Eu sou a pessoa mais azarada do mundo pra comprar shorts. Sempre. Eu sempre compro o número errado. Eu... Entendeu? E aí eu nunca tenho shorts. Eu sempre compro e nunca tenho. E aí eu comprei esse short preto aqui. E dessa vez, fé. Entendeu? Olha, vem até o cinto. Eu gosto. Quando eles mandam o look, assim, completinho com o cinto. A última vez que eu comprei a mini saia também veio. E eu amo. Porque aí eu não preciso ter que ficar procurando o cinto pra combinar com o look. Arrasou, Shein. Então, um cintinho preto. Tava precisando, inclusive. E o shortinho... Acho que é desse lado. Pera aí. E o shortinho preto. E ele é de um tecido bem gostosinho, ó. Vocês podem ver que ele estica bastante. É de uma malinha mesmo. Mas é grossinho, tá vendo? Estilo moletom. Eu sou péssima pra tecido. Vocês podem perceber que eu não sou uma boa entendedora de moda. Mas eu gostei bastante do tecido. Vamos ver como ele fica no corpo. Gente, eu amo que esse top branco, ele consegue ficar bom com qualquer coisa. Provei o shortinho. E ele é muito, muito confortável. Tipo assim, muito confortável. Parece que você não tá usando nada. Eu amei, amei, amei. Questão de conforto, assim, nota mil, mil, mil. Finalmente eu tenho um shortinho preto básico, gente. Finalmente. E o cinto também tem a opção de usar com ou sem, né? Ele vem com o cinto, mas assim. Dá pra gente tirar e usar sem também, ó. Então dá pra deixar ele mais basiquinho. Ou colocar com outro cinto também. Enfim, gostei muito. E por último, mas não menos importante. Essa peça aqui que eu não lembro o que é. Eu não lembro se é uma calça. Eu não lembro se é uma saia. A gente vai descobrir juntos. Vamos ver. Eu realmente não lembro o que é. Ai, é um vestido! Gente, eu não lembrava real que eu pedi isso aqui. Vocês podem ver também. Nada a ver com o vestido. É um vestido de cetim florido azul marinho. Esse eu tô curiosa. Ai, tem até uma fenda aqui, ó. Então veremos como a Camila ficará com um vestido florido. Cenas raras. Gente, eu acho que eu gostei. Eu achei que eu não ia gostar. Eu tô me sentindo uma fronha de travesseiro. Mas, ao mesmo tempo, eu achei chique. Eu gostei dessa fenda. Eu achei um negócio bem, sabe? Chique, mas despretensioso. Eu acho que gostei. Não sei, comentem aí. Gostaram ou não? Usariam ou não? Eu até que gostei. Pra quem nunca usa coisa estampada, assim, eu até que curti. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram de alguma dessas peças, o link vai estar aqui na descrição. E aproveitem pra usar o cupom de desconto, compartilhar com as amigas, me seguir lá no Insta, pra acompanhar tudo em tempo real. Eu amo vocês e um beijo! Tchau, tchau!